Oi gente, aqui é o Lucas e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do habitual, na verdade bastante diferente do habitual. Pouca gente sabe, mas eu estou dando aula de geografia nesse momento, mas professor de estado é assim mesmo, tem que pegar a aula onde sobrar, sobrou uma aula ali e pega. Inclusive estava prestes a pegar a aula de artes, antes acabou sobrando, mas a geografia lá, ufa, pelo menos menos mal. Mas enfim, eu recebi aqui as 20 piores expostas, não necessariamente as 20 piores, mas 20 dentre as piores expostas de provas que eu já recebi até hoje. E eu já tinha alguma noção de que a qualidade do ensino, ainda mais depois da pandemia, né? Não estavam lá essas coisas, né? Que havia certas debilidades assim por parte dos alunos, mas eu não esperava que a coisa fosse tão grave, né? A gente vai ver aqui como é que está a situação. Então aqui eu reservei aqui as provas, as piores expostas de todas e vamos lá para ver algumas delas. Aqui uma das questões da prova, né? Que eu coloquei aqui é sobre a capital dos estados, né? Eu coloquei ali, é estado do Brasil ou país, né? Então a pessoa poderia colocar qualquer país, né? Ou qualquer estado do Brasil e colocar, simplesmente colocar capital, né? Eu pensei, poxa, um exercício desse tão fácil, né? Tão simples, vai ter, vai todo mundo gabaritar, né? Pelo amor de Deus, só 10 capitais assim, de todos os 200 estados do país que tem no mundo, sem falar das dezenas de estados do Brasil, vai ser facinho, né? E aí olha a resposta, né? Olha isso daqui, né? Capital da Paraíba, o Pará, capital de Porto Alegre, Jerusalém, capital de São Paulo, Caatinga, capital de Bahia Lagoas, Amazônia, Amazônia, Cascavel Toledo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina Belém. Esses últimos aí dá até para deixar passar, né? Mas aquele Porto Alegre, Jerusalém e São Paulo, Caatinga, né? Isso daí é inaceitável, né? Isso daí eu fico perguntando, né? Quem é o professor de geografia desses alunos? Aí eu lembro que sou eu, aí dá um pouco de depressão, né? Quando eu lembro que sou eu. Mas eu não ensinei que São Paulo é a capital de São Paulo e Caatinga. Em minha defesa, eu garanto que não falei que a capital de São Paulo e Caatinga ou que a capital de Porto Alegre é Jerusalém. Mas não sei de onde que ele tirou isso. E acredite se quiser, esse aluno é um dos melhores da turma, né? Um dos melhores, tirou a terceira maior nota da turma dele na prova, né? Imagina se fosse um dos piores, né? Não vou nem explicar nada. Esse daqui, bom, vamos lá. É capital da Argentina, São Paulo, claro, né? Capital de Paris é bombinhas. Capital de alguma coisa que ele apagou, Guaratuba. Guaratuba, capital Índica, eu acho que é isso que está escrito, Matinhos. Capital de Guaratuba, a Guaratuba aparecendo de novo ali. Balneário, capital... A bombinhas de novo e a capital é a Argentina, né? Claro, a Argentina... A primeira capital da Argentina era São Paulo, agora a Argentina que é a capital de bombinhas, né? Tá bom. A capital de Matinho, Paris. Florianópolis é a capital de Guaratuba. A Índia é a capital de Balneário, é incrível, né? Quantas vezes aparece Balneário aqui, né? É impressionante, né? Esse cara deve gostar de Balneário. E Paris é a capital de São Paulo, né? Por que não? E quais são as cinco regiões do Brasil? Essa mesma pessoa responde América, Europa, África, Ásia e Oceania. Então, todos esses continentes aí são regiões do Brasil, né? Então, essa pessoa deve achar que a Europa, a África e a Ásia, isso tudo fica no Brasil, né? O Brasil é realmente muito importante. Agora, mais um de estados, né? De capitais. Capital do Rio Grande do Sul, Colombo. Capital... Ah, esse daqui nem foi tão bizarro assim, mas ele falou Rio de Janeiro, Curitiba, né? Por que fica mais bizarro? Porque a gente mora em São José dos Pinhais, que é do lado de Curitiba. Então, ele deveria saber que a capital, que Curitiba não é a capital do Rio de Janeiro. Agora, esse outro aqui do final, esse daqui é inaceitável. Por quê? Porque a gente mora em São José dos Pinhais. E ele acha que São José dos Pinhais é a capital do Brasil, né? Tipo, ele está dando muita moral para a nossa cidade. Na verdade, não. É pior do que isso. Ele falou que o Brasil quer a capital de São José dos Pinhais, né? Então, ele está dando muita moral para São José dos Pinhais. Tem que abaixar a bola um pouco. E calma, calma, São José dos Pinhais. Não é isso tudo. O Brasil não é a capital da nossa cidade aqui, infelizmente. Um dia ainda vai ser, eu acredito, mas não é para hoje ainda. Agora, escreva o nome dos cinco continentes. E aí, a resposta é africano, ok, acertou, ganhou um ponto, parabéns. Alemão e alemão. Aqui, eu não apenas fiquei surpreso. Eu fiquei menos surpreso pelo fato de ter escrito que a Alemanha é um continente do que pelo fato de ter respondido dois alemão. Então, existe dois continentes chamados alemão. Então, muito interessante. Esse daqui é a Ásia, a capital da África, claro. Esse daqui, além de errar todos os continentes, ele coloca a Rússia com C. Beleza, tá bom. Esse daí já não é a minha culpa, eu não sou professor de português, felizmente. Escreva o nome dos três continentes. Argentina, Índia, África do Sul, Japão e Brasil. E das cinco regiões do Brasil, Acre, Tocantins, Venezuela, Brasil e Equador. Então, bom saber que o Brasil é uma região do Brasil. Isso eu já comentei ali na prova dessa criatura. Mais uma vez, os continentes aí, tem Espanha, Brasil, Portugal, Índico, regiões do Brasil. Serenais, Pinhais, Paraná, Sulistas, Brasil e Alemanha. Então, a Alemanha é uma região do Brasil. Beleza. A Alemanha, para um, é um continente, para outro, é uma região do Brasil. Acho que ninguém sabe o que é a Alemanha. Que pena. Bom, mais uma vez, o nome dos cinco continentes. África do Sul e África do Norte. Era só dizer África, mas não. Colocar África do Sul e África do Norte que nem existe. Beleza. E depois, as cinco regiões do Brasil botam Nova York ali. Enfim, seria até legal se Nova York fosse parte do Brasil. Infelizmente, o que parece, não é. Mais uma aqui. Se tinha pelo menos cinco exemplos de novas profissões que surgiram desde a revolução industrial. Resposta, não sei. É muito difícil pensar em uma profissão assim nos últimos 300 anos. E explico que é a realidade virtual e cite pelo menos um exemplo. Resposta, é um mundo virtual fake. Exemplo, não existe. É uma grande revelação, como eu mesmo comentei ali. Já posso morrer em paz depois dessa grande revelação. Se tinha pelo menos cinco exemplos de novas profissões que surgiram desde a revolução industrial. Resposta, eu sou burro. Eu comentei ali na prova dele. Ser burro não é profissão. Então, por isso, a resposta infelizmente não está certa. Esse outro respondeu. Eu sou streamer, com um E, claro. Professor de E, escola de traficante. Então, bom, enfim. Já pensou demais. Ainda consigo ganhar 0,2 com essa resposta. Enfim, não da do traficante. Uma outra resposta que acertou lá. Explica o que é a realidade virtual e cite pelo menos um exemplo. Realidade virtual é uma indústria. Tá bom? Certo? Explica o que é a realidade virtual. Acho que a realidade virtual é as pessoas verem pela internet como é a vida na roça. Bom, até que chegou... Não foi tão longe assim, né? Copado com essa resposta aqui. É uma virtualidade de vários empregos. Muito boa a resposta. Tive que dar 0 só porque eu sou obrigado. Mas a vontade que eu tinha era de dar nota 10 para uma resposta criativa como essa. Esse daqui colocou nas profissões. Eletricista, Uber, traficante, youtuber e maconheiro. Então, não precisa comentar nada. E o que é a realidade virtual? Resposta. Um jogo. Tá bom? Defina com suas palavras o que é uma indústria, o que é o processo de humanização e por que a indústria é importante para a economia de um país. Resposta dele. Não vim nesse dia. Deveria ter ido. Fica a dica. Esse daqui eram duas imagens aqui. Uma da plantação, a outra de uma praia. E aí era para dizer se uma imagem é uma paisagem cultural ou a outra é uma paisagem natural. A resposta certa aqui no caso é a D, que é a imagem da esquerda, é uma paisagem cultural e a da direita natural. Inclusive, por falar em esquerda e direita, é impressionante, mas tem um monte de alunos que não sabem o que é direita e esquerda. Eles ficavam perguntando para mim, qual que é a esquerda e qual que é a direita, professor? Primeiro eu pensei que eles estavam brincando. Não, não é possível. Gente de 12, 13 anos não saber o que é direita e esquerda. Não é possível. Isso daí, criancinha lá do primário já sabe. Mas não, eles realmente não sabiam qual que é a direita e qual que é a esquerda. Então, o problema é bem maior do que não saber quais são os continentes ou qual a região do Brasil, qual a capital de São Paulo. O problema é muito maior. Eles não sabem o que é direita e esquerda. Então, enfim. Mas o problema aqui não é nem esse, porque esse daqui não errou por não saber qual é a direita e a esquerda. Porque esse daqui marcou que a imagem da direita é sobrenatural. Eu coloquei aqui de zoeira isso na alternativa. Eu falei, não é possível que alguém vai marcar isso. E marcou. Inclusive, eu comentei aqui. A imagem é de uma praia, não do reino dos céus. Então, calma lá. Não é uma imagem sobrenatural. E esse daqui, eu coloquei, na verdade, é o seguinte. Todo mundo... Essa questão aqui é impressionante. Todo mundo errou. A grande maioria... Todo mundo não. Sempre tem um outro aluno, um CDF, que acerta tudo ou quase tudo. Mas a grande maioria errou. Quase todas as questões. E não importa o quão fácil tivesse, eles erravam tudo. Porque as pessoas eram todas completamente aleatórias. Então, eu falei, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma alternativa aqui. Que seria tão estúpida assim. Tão ridiculamente fácil assim. Que ninguém vai ser capaz de errar isso daqui. E aí, eu coloquei a alternativa. Alemanha faz fronteira com a Cannes da Oeste, com a Atlântida da Oeste e com o Gotham do Sul. Eu falei, não. Não é possível que alguém vai errar isso daqui. Ainda mais esses caras aí. Essas criançadas aí que sabem tudo de Marvel, de quadrinhos, de cinema e tudo. Então, é impossível que alguém erra isso daqui. E teve um monte de alunos que marcou verdadeiro para isso. E o pior. No ensino médio, teve um monte de alunos. Eu coloquei essa mesma questão no ensino médio. E teve um monte de alunos que errou também. Que esse aqui, inclusive comentei, faltou assistir mais filmes. Na verdade, faltava saber o que é Alemanha. Porque a gente já viu que Alemanha, para alguns, é uma região do Brasil. Para outros, é um continente. Dois continentes, na verdade. E para esse daqui, faz fronteira com a terra do Pantera Negra, com a terra do Aquaman e com a terra do Batman. Então, enfim. E agora, a melhor de todas que eu deixei para o final. Claro que eu só podia deixar para o final o melhor. Que é o Boi nos Ares. Esse daqui é demais. Esse daqui foi a melhor de todas. Eu me matei de rir. Até hoje, eu fico rindo, pensando nessa resposta. Porque eu tenho que contextualizar um pouco essa resposta aqui. Porque nessa turma, especificamente, durante a prova, algum infeliz falou em voz alta. Buenos Aires. Eu acho que ele estava fazendo uma pergunta sobre o Buenos Aires. E aí, acabou falando em voz alta. E um monte de gente escreveu o Buenos Aires na prova. Só que ele não falou qual era o país que Buenos Aires é a capital. E nem como que se escrevia Buenos Aires. Então, um monte de gente colocou o Buenos Aires na prova, mas totalmente errado. Colocava o Buenos Aires como se fosse o país. O estado do Brasil. Colocava a capital totalmente errada. Eles erravam o nome. Não escrevia Buenos Aires. Eles escreviam como esse daqui. E outros erros ortográficos grotescos. Só que esse daqui foi o pior. Foi o melhor, na verdade. Foi o melhor de todos. Não tem pior enquanto se trata disso. Que é Boi nos Ares. Esse daqui realmente não tem comparação. Eu imagino um boi voador assim. Eu vou ver se eu consigo achar alguma imagem na internet de um boi voador para colocar aí no vídeo. Que é exatamente a capital do quê? De Portugal, é claro. Tinha que ser. Também tem outras esposas aqui que ela colocou. Curitiba é a capital do Brasil. África é a capital do Egito. Ásia é a capital da África. Europa é a capital da Inglaterra. Acertou Paris e França. Isso daqui realmente não sei como. Deve ter sido um chute. E Colômbia é a capital do Peru. Matriz. Acredito que eu quis dizer Madri. Mas eu escreviu Matriz, capital da Espanha. Mas é do Buenos Aires. É realmente a melhor, insuperável. É para fechar realmente com chave de ouro. As melhores respostas de todas as provas. Às vezes eu... A melhor parte de ser professor é justamente de corriger prova. Principalmente esse tipo de prova especificamente. É a prova que eu mais gosto de corrigir. Então, enfim. É um vídeo mais para descontar aí mesmo. Também para chorar de tristeza. Pelo nível da educação no Brasil. Mas, enfim. Se você gostou do vídeo, deixe no comentário. Se quiser mais vídeos desse tipo. Eu posso fazer de tempos em tempos. Eu tenho um monte de pérolas desse tipo guardadas no computador. E várias outras que ainda vão surgir de novas provas. Então, só deixar nos comentários o vídeo aí. Se você quiser, eu continue fazendo vídeos desse tipo também de vez em quando. Ou de outros assuntos, né? Para fugir um pouco da teologia de vez em quando. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu. E se inscreva no canal. Não se esqueça, né? Curtiu o vídeo. E ativar o sininho da notificação se você ainda não fez isso. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Falou. E ativar o sininho da notificação se você ainda não fez isso. E ativar o sininho da notificação se você ainda não fez isso.